Música Legal gente, somos de volta e agora eu converso com o professor de educação física, ele também é psicólogo, mestre de artes marciais, o professor Jorge G. Fremovas, da Academia Senda, que veio junto com o Rogério, um dos alunos, e vieram nos falar aqui desse dia que é comemorado hoje, que é o Dia Internacional do Tai Chi Chuan. É isso professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, é comemorado no último sábado de cada mês de abril. Então essa data foi instituída a partir de um professor americano de Tai Chi em 1999 e ele faz parte também das atividades da Organização Mundial da Saúde. E o mês de abril é um mês dedicado às promoções ligadas à saúde. Então o Tai Chi é comemorado neste sábado, no mundo todo. Quais seriam os objetivos dessa prática do Tai Chi Chuan? Qual a origem, professor Jorge, do Tai Chi Chuan? Essencialmente é chinesa a origem do Tai Chi, nasce de uma cultura, de uma tradição muito rica, voltada na questão corpo e mente. Então os objetivos da prática do Tai Chi seria a divulgação dessas práticas, tamanha sua eficácia na saúde, então é reconhecido o seu alcance na saúde interna das pessoas. Também como um agente de promover as relações, o encontro entre as pessoas, uma socialização. E esses eventos são tudo feitos através do Facebook, então é uma forma de usar essa ferramenta de forma correta, o Facebook, então o convite é feito via internet. Professor Jorge, quem pode praticar o Tai Chi Chuan? E quais são os benefícios, sintetizando, para quem pratica? De modo geral, todas as pessoas podem praticar, desde a mais tenra idade, desde que a pessoa tenha o interesse, mas ele é muito praticado pelo pessoal da terceira idade, a gente vê as pessoas com 50, 70, 80, então não tem limite da pessoa praticar esses exercícios que eles levam em consideração. O princípio básico, que é a questão da leveza, da circulação da energia, ele é feito de forma lenta e contínua, sem interrupção. Bacana. E você vê uma coisa aqui, professor Jorge, nós temos aqui o nosso convidado hoje, o artista aqui, o Reinaldo Godinho, que além de cantor, compositor, é escritor também, né, Godinho? É dança. Olha, e ele escreveu esse livro, professor Jorge, eu queria te mostrar para o pessoal de casa também, que é o Vamos Dançar, segunda ou terceira edição, quantos livros há? Na verdade, é o terceiro livro, eu escrevi dois antes, Um Espelho de Barro, e depois Um Tempo para Si, e aí veio Vamos Dançar. Poesias, na sua essência. E na primeira parte do livro aqui, professor, tem uma poesia ligada ao Tai Chi Chuan. Fica à vontade, pode ler aqui, olha aí, primeira parte ali. Então, é com uma surpresa boa que eu vejo que tem uma, aqui na primeira parte, tem uma dedicatória até ao Tai Chi. Então, eu vou me permitir ler aqui, qual ser que não quer para si toda a leveza do Tai Chi Chuan? Na manhã de um dia, qualquer, no Parque Barigui. Então, assim, é uma questão de sincronicidade. Eu, essa semana, eu encontrei um cartaz divulgando o trabalho do... O Reinaldo? Do Reinaldo, numa escola. E agora, aqui, qual a minha felicidade que eu encontro aqui, ele também com uma dedicatória, a prática também, e valorizando essas práticas como o Tai Chi Chuan, né? O Reinaldo fala aqui no verso, né, Reinaldo, que é praticado num parque, né? É, no nosso parque. E é isso mesmo, né, professor? A maioria do que a gente acompanha aí na mídia, aí, quando se refere a Tai Chi, opta-se por fazer em espaço aberto. É, inclusive, no ano passado, a gente fez lá no Parque Barigui um evento do Tai Chi, com os praticantes de Curitiba, todos, os adeptos, as pessoas também, os aficionados. Então, a gente faz sempre num parque, junto à natureza, que a ideia dessas práticas corporais é a gente fazer essa integração, né, com a natureza. E a natureza tem essa grande força, grande força mãe, que é essa energia inesgotável, que a gente, com a prática, a ideia seria a gente entrar em contato com essa energia e estimular os nossos centros energéticos para poder absorver e aumentar a energia para, enfim, de... Essa prática é muito comum na China, inclusive é uma prática popular que é feita quase que diariamente por a maioria das pessoas em praça pública. É verdade isso, professor? A China, como é um país muito populoso, eles não têm esse espaço como a gente tem, assim, espaços especializados, como academias, ambientes fechados. E o ambiente natural do Tai Chi seria os parques, junto à natureza. Onde tiver um espaço livre seria o espaço ideal para essa prática. Bacana. Acho que nós temos um vídeo para ilustrar um pouco melhor a nossa conversa. Por gentileza lá, moçada. Só tem um novo vídeo sobre o Tai Chi Chuan. Bacana. A CIDADE NO BRASIL 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 Bacana, legal Hoje e amanhã, que horas? O Paiol, às 20 horas 20 horas Esse cantor magnífico Vai cantar sozinho Ou vai estar a banda te acompanhando? Vários artistas Músicos com Glauco Solter Mário Conde Márcio Rosa E teremos, inclusive, presença do Solda Solda que é um poeta Um cartunista lendário de Curitiba Ele te ajudou a fazer a confecção Desse trabalho aqui também ou não? Ele fez a... Quem fez a... Ele ajudou na grafologia aqui Desse trabalho aqui Na verdade, ele fez as ilustrações E essa parte gráfica Designer gráfica Foi o Johnny Cordeiro Johnny Cordeiro Que também é músico Daquela... Ele tem uma banda Que eu acho barato Que é Roberto e Carlos Bacana, legal Bacana Bacana Então é isso Legal E aí convido o pessoal Pra que hoje esteja com a gente lá É um show fantástico Não por mim Pelos músicos Bacana Os caras quebram tudo Legal Professor Jorge Pra quem quer conhecer um pouco o Tai Chi Pode ir na academia Sim Fazer uma aula experimental Uma aula experimental De forma gratuita Pra conhecer os fundamentos A história Enfim Bacana Vai experimentar Sim, tio Shaolin Shaolin Curitiba.com.br Deixa eu dar o último recado Pra você de casa O seu futuro não começa amanhã Ele começa quando? Hoje E a melhor maneira de cuidar do futuro É investindo hoje nos seus estudos Que tal você ingressar numa das melhores faculdades de Curitiba? Eu estou falando da Uniandrade A Uniandrade oferta cursos tanto tradicionais como também de curta duração Que são os tecnólogos que em dois ou três anos no máximo você já sai com seu diploma E apto a exercer a sua profissão no mercado de trabalho E a Uniandrade oferta tanto o vestibular tradicional como também o agendado As inscrições estão abertas Uniandrade esperando por você Uniandrade.br Acesse o site e faça a sua inscrição E agora nós vamos encerrar o programa desta... Como é que é? Finalizar ou... Ah, vamos fazer Vamos fazer Com a música É, vamos Quero ver a minha colinha Vem a minha colinha Ah, vamos sapateiro de eu Por que que o artista tem essa colinha aqui? Deu, Mário? É pra lembrar a sequência A sequência das músicas Tem música de tai chi? É, de tai chi eu diria que é a primeira música ali Eu posso dar uma palhinha dela Uma palhinha, eu digo que o violão quem gravou foi Cauê Menando Que é o mestre do violão E aí eu me vendo Cauê Menando? Quanto minutos nós temos lá? Podia botar do disco Dois minutos Então rapidinho lá Vamos lá Uma demonstração de tai chi E eu faço Ao som Ao som do meu amigo Reinaldo Godinho Tá, vamos lá Vamos lá Tomar água na bica No meio do mato Beber a luz da manhã Pesido pelo orvalho Gotejando 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 Das árvores Das árvores Das árvores Poesia Poesia Esse grande artista E esse grande artista ao meu lado Cantando aqui O Reinaldo Godinho Minha gente, obrigado pela companhia E até amanhã Se Deus quiser Mas a realidade É dura e desigual Até que tudo Se evapore Afinal Na última gota Amém